Então vamos de notícias boas, notícias muito boas para você que é aposentado e pensionista da INSS, que estava com dificuldades e estava esperando aquela notícia boa, aquela surpresa na conta, se prepara porque o vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade para vocês, além do 14º salário, que muita gente tinha esquecido, muita gente falava que não teria mais chances, eu trago aqui já, vamos reviver uma história muito boa, essa notícia do 14º salário, uma surpresa diretamente na conta dos aposentados. Então para você que queria essa notícia boa, aliás, para você que quer todos os dias notícias boas e as últimas novidades do INSS, eu já quero estender esse convite para você, além de assistir esse vídeo aqui, já fazer parte dessa família maravilhosa da João Financeira TV, que todos os dias busca as notícias diretas do Congresso Nacional e as notícias oficiais do INSS, para deixar você bem informado, para deixar você alerta e é claro, para você não perder mais dinheiro por falta de informação, eu faço esse convite para você, não perde mais dinheiro e não perde mais tempo também, se inscreve agora, faz que nem todo mundo está fazendo, já aperta agora o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e assim você vai ter do seu lado pessoas que nem você, pessoas que buscam as informações e querem estar atentas, também para não serem passadas para trás dos últimos golpes que acontecem, todas essas novidades que eu quero explicar aqui no vídeo de hoje, que muitas pessoas já estão conseguindo dinheiro, tem dinheiro caindo na conta de aposentados, pensionistas, pode ter aí pessoas da sua família agora que vão ter direito também, porque nesse vídeo de hoje, além desse 14º, tem surpresa na conta dos aposentados, então vai valer a pena vocês acompanhar, porque eu vou explicar tudo e já quero agradecer de coração já o pessoal do Facebook lá, que chegou chegando né, que já chegou mandando 50 estrelas para nós lá, nossa amiga Francisca da Alvanete lá, muito obrigado para você que está aí no comentário, vai colocando gente, você que está aí, você que está no comentário, qual a sua cidade, qual a sua região que você vem acompanhando, será que é todo o Brasil que está ligado, então coloca aí no comentário, você que não é um robô, você que é aposentado, é pensionista, que está cheio de dificuldades e quer saber das novidades, bota aí a sua cidade, a sua região, eu vou mandar um abraço agora e vou trazer essas notícias em primeiríssima mão gente, eu estou dizendo para você, vai valer cada segundo que você acompanhar nesse vídeo, porque você vai ter aqui algo que ninguém nunca mais vai tirar de você, porque o conhecimento, ele não pode ser tirado das pessoas. Um super abraço ao pessoal do Rio Grande do Sul, aqui que está aqui, Camacuã, o Jorge Valmir, o pessoal de São Paulo, a Rosemary Silvestre, que está sempre aqui no comentário também, a Mardy Amaral, está sempre aqui, ela já chega chegando aqui também, Maceió, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Taubaté gente, olha só, muita gente, então vamos lá, vamos para as notícias, vamos para o que interessa, mas é claro, já chega chegando você que está aí, vai apertando o botão do like, o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook também que curtir, já vai aparecer o nome de todo mundo aqui na tela e olha só gente, eu disse que eu ia chegar chegando, a primeira notícia de hoje, olha só, é os atrasados do INSS, 960 milhões foram liberados para aposentados e pensionistas do INSS, quem tem direito a isso? Essa é só a primeira das notícias aqui gente, se você ganhou algum processo judicial para concessão ou revisão de benefícios previdenciários, você já poderá receber esses valores em breve, essa primeira notícia aí, porque na última sexta-feira foi comunicada a liberação dos atrasados do INSS do lote mensal por meio da portaria do Conselho da Justiça Federal, nesse caso o valor agora terá liberado como 63 mil beneficiários que ganharam os processos e agora vão poder receber, assim, quem fez essa solicitação aí de revisão do benefício e teve causa ganha, agora já está recebendo o seu dinheiro de volta e segundo os dados do próprio CJF, o valor agora está liberado que representa um montante de 960 milhões, então você que está aí gente, você sofreu aí com a sua aposentadoria, diminuiu os valores e quer saber mais sobre a revisão de benefícios, se vale a pena, se não vale, tem agora novas matérias que estão sendo colocadas para ajudar os aposentados e pensionistas, as pessoas que querem melhorar os seus benefícios aí, lá no grupo de WhatsApp que você pode entrar depois lá, você vai receber as matérias do blog da João Financeira, lá tem aqui gente, uma equipe de reportagens, uma equipe de repórteres aqui que faz essas matérias, como fazer a revisão do benefício, como reaver o valor da sua aposentadoria, então pode pesquisar no Google Blog da João Financeira ou entra nos grupos do WhatsApp que está fixado aqui no link e responde a nossa enquete, você quer fazer parte de um grupo de aposentados e pensionistas que querem mudar aí a sua realidade financeira, então faça parte dos grupos, eu vou trazer essas próximas notícias, gente, vai valer a pena você acompanhar, você que queria aí, gente, valores, é dinheiro, gente, porque dinheiro hoje está ajudando as pessoas e você sabia que você pode ter dinheiro esquecido aí de lotérica, de conta bancária, de consórcio, de taxas e tarifas aí, de cartório, de todos os variados tipos, você pode reaver esses valores agora, gente, e foram 8 bilhões que foram divulgados agora pelo Banco Central, é uma notícia aí que está tomando proporções a nível de Brasil que as pessoas estão conseguindo reaver valores de forma simples, rápida e prática, só que quando nós anunciamos aqui no canal que milhares de pessoas têm acesso a essas notícias, é claro que nem o site do próprio Banco Central aguentou a quantidade de pessoas que queriam receber valores, porque todo mundo quer dinheiro, né, gente, você quer dinheiro, gente, quem está precisando de dinheiro, coloca aí no comentário de verdade, quem está precisando de dinheiro, e esse pagamento aí, essa devolução de valores do Banco Central que ele está fazendo, de tantas pessoas que tiveram o acesso, ele caiu, só que isso vai voltar, gente, vai voltar com força total, o sistema agora se preparou para poder devolver os valores de pessoas que queriam reaver valores, e eu vou ensinar você, você que está aqui no canal, gente, você tem que estar preparado para nunca mais perder dinheiro por falta de informação e realmente ganhar dinheiro através das informações, o site agora do Banco Central, ele vai voltar nos próximos dias a partir do dia 14 de fevereiro, então se prepara aí, gente, avisa as pessoas da sua família, avisa todo mundo, porque eu vou divulgar aqui já, próximo desse dia de novo, o site, como você vai fazer essa busca aí no sistema do Banco Central para reaver valores, seja de conta encerrada, seja de consórcio que terminou que você não conseguiu pagar, seja de tarifas bancárias cobradas e indevidamente, tem coisa que você pode receber que você nem sabia e no próximo dia 14, esse site ele vai voltar, vai voltar aos pagamentos e é dinheiro na conta de aposentado e pensionista e todo mundo que recebe isso via Pix, gente, então vai direto para a sua conta aí, quem não tem Pix, você vai selecionar os dados bancários, eu vou ensinar tudo para você, gente, pode ficar tranquilo, porque quando chegar perto desse dia 14, eu vou fazer uma live especial para vocês aqui, dando um passo a passo, se você não sabe, vou ensinar as pessoas da sua família que estão aqui, um passo a passo, você vai colocar os seus dados, gente, é fácil, simples e rápido e prático ainda por cima, por isso que caiu o acesso, porque todo mundo vai querer reaver os valores e anota essa data, isso vai acontecer já no dia 14 de fevereiro, vai ser uma devolução de dinheiro em massa dessas contas aí que foram esquecidas, então muita gente vai ter direito e eu vou fazer antes desse dia, pode ter certeza, é promessa aqui do canal, um passo a passo do site que você vai acessar, como você vai fazer tudo isso aí, você e as pessoas da sua família vão reaver valores, gente, então se prepara que essa é uma das próximas notícias, eu vou trazer aqui já uma notícia bombástica já sobre o 14º salário que muita gente achou que estava abandonado, estava esquecido, então se prepara para a notícia boa que eu vou trazer para vocês, gente, mas vamos colocar uma enquete, vamos fazer uma guerra civil de novo aí no comentário, eu vou trazer uma notícia boa agora na sequência, então vai apertando o botão do like, eu vou trazer uma notícia aí que sempre dá uma guerra civil nos comentários aqui, é uma pauleira mesmo, porque você sabe que a política traz tudo isso, mas diz assim, nas pesquisas diz Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo, pontuam mais que a soma da famosa terceira via aí, gente, você concorda com essa notícia aí? O Bolsonaro, o Lula está na frente nas pesquisas mesmo e será que é devido realmente ao próprio presidente e não dá talvez a devida atenção aos aposentados e pensionistas? Veio muita coisa sobre o novo Auxílio Brasil que foi um dos maiores benefícios pagos aí à população, mas o aposentado e o pensionista não recebeu, será que isso é uma resposta do que está acontecendo agora com a política nacional? É verdade isso? Coloca a sua opinião sobre esse assunto e nós vamos entrar agora sobre essa novidade aí que pode fazer a diferença agora na vida financeira dos aposentados, porque a coisa está mudando e justamente isso você sabe que o projeto 14º salário 4367 não estava chegando com a devida importância na CCJ, vou colocar um print, está na tela aí produção, um print da live da presidente Bia Kicis, onde tinha milhares de pessoas na live dela também, tinha muita gente comentando aí na live dela, que ela sempre faz a retrospectiva da semana e eu acompanhei a live dela também, olha só, eu quero dar os parabéns gente, olha só as pessoas que estão lá cobrando e o Nathanael Lopes que está sempre aqui nas lives também, muita gente estava lá comentando, só que o que acontece gente? As pessoas comentando 14º, 14º salário, 14º salário e tem pessoas que ficam tirando o aposentado, até vou pedir para colocar mais uma vez na tela aqui, porque eu quero ler um comentário de infeliz das pessoas que não entendem o que o aposentado está passando e eles colocam lá 14º, falaram assim, então sobre até o 14º andar e se atira, porque o 14º não vai sair e você acha, a presidente Bia Kicis, é claro, com todo respeito a ela em mais de uma hora de live, ela não deu um comentário, um parecer sobre o 14º salário, só que agora a solução não vem dela só minha gente, porque as pessoas estão cobrando, ela está na pressão, ela pode até não falar, mas a presidente Bia Kicis, ela está na chapa quente minha gente, se vocês tivessem ideia a quantidade de pessoas que estavam lá cobrando, milhares de pessoas lá cobrando, só que ela não falava nada, só que a nossa resposta vai vir diferente disso, a gente vai vir claro que as respostas nas urnas e de acordo com o respeito, com o que você acredita, com o que você quer para você no seu futuro, as pessoas, nós vamos dar uma resposta e ela vai vir diferente disso, porque é claro que aqui no canal, você que entende, que já acompanha o nosso canal há bastante tempo, sabe que nós não fizemos demagogia, o que é demagogia? É falar coisas que não tem a mínima possibilidade, a mínima chance, que é só para agradar o que as pessoas querem, e vai dizer só, vamos falar de dinheiro porque as pessoas querem isso, mas isso não pode sair de forma alguma agora, eu quero inverter essa situação e para dar resposta aí de pessoas que têm a boca que é um túmulo, mas que só sai coisa morta, só sai coisa podre lá de dentro, que realmente não tem o mínimo de conhecimento, a ignorância das pessoas, e gente, chamar uma pessoa de ignorante não é um desrespeito, não é uma ofensa, porque ignorância é uma declaração de que nada conhece e nada sabe a respeito daquilo, eu estive dentro lá de Brasília e já entendi o que acontece, nós tínhamos o plano A e o plano B para o 14º salário, e eu quero agradecer também o doutor Sandro Lúcio, que fez agora uma entrevista, e olha de onde vai vir a resposta, para nós pular essa etapa aí da CCJ, para nós deixar para trás a presidente Bia Kis, que não está dando a devida importância para o 14º salário, pois agora ela precisa trazer um novo relator, a gente depende que vote na CCJ para ir para o Senado, mas nós vamos dar o pulo do gato agora, porque a votação em plenário, ela passa por cima de tudo isso, e ainda é pior do que isso, pior para quem? pior para eles, porque eles vão ter que dizer se eles são a favor ou são contra os aposentados no plenário, e isso, agora assista esse vídeo que eu quero explicar para você, para você entender de uma vez por todas sobre o 14º salário que vem por aí, gente, olha só, assista esse vídeo. Eu quero dizer que eu já me manifestei com todo o nosso apoio, assinei o requerimento para poder colocar, dar urgência na votação do projeto dos aposentados do 14º salário, e dizer que dia 8 agora, terça-feira, dia 8 de fevereiro, terça-feira, vou estar em Brasília, vou falar com o meu presidente, Luciano Bivar, para que o partido, o PSL, com seus membros, seus 53 deputados, apoie o projeto, apoie o 14º salário, coloque em votação na CCJ, e também tentar buscar mais assinaturas no requerimento, para colocar em votação e em plenário esse projeto, e estaremos na necessidade também dos consignados, vamos estar trabalhando essa proposta, se findou os consignados agora em dezembro, mas vamos estar acelerando esse projeto de lei aí, mobilizar, ajudar a mobilizar os deputados do meu partido, e também os líderes partidários, conte com o total apoio do deputado federal aboando. Pessoal, e olha só que importância do que o deputado acabou de esclarecer para a gente, lembra do nosso requerimento de urgência, que faltou assinaturas? Com a assinatura do partido, do PSL, e o Abru se comprometeu a levar até o presidente, o Bivar, com a assinatura do PSL, a gente conseguiu as assinaturas necessárias para, se for o caso, levar até a plenária o 14º. Esse é o trabalho que eu quero que vocês valorizem. E a gente veio aqui, não foi à toa, é porque a gente sabe a força que ele tem junto ao partido, ao PSL, para poder apoiar isso aí para vocês. Então, pessoal, parabéns ao deputado Abuani, parabéns ao Bivar, que vai dar esse apoio aqui. E eu digo para vocês, nós estamos juntos nessa luta, um bordão que eu uso sempre é esse. Juntos somos mais fortes. Olha só, gente, você entendeu muito bem, então, o que acontece agora? Agora, pulando a CCJ, essa votação aí, acontecendo em plenário, vai direto para o Senado Federal, gente. Então, as coisas estão mudando para o lado aposentado, para o pensionista, pois a pressão está muito grande. De um lado ou de outro, vai ter que votar o 14º salário. Eu não estou dizendo aqui, gente, vai sair de certeza. Só que agora a coisa mudou, porque pula a CCJ, vai para o Senado Federal, votando gente em plenário, não tem como se esconder do 14º salário. Vai ter que dizer, eu sou a favor ou sou contra. O próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, em declaração polêmica, em público, ele disse assim, nós não podemos taxar os bancos, mas aí nós vamos ver quem é que manda aí nessa política, se é o povo ou o quê, porque é um ano eleitoral. Você sabe que as respostas vão acontecer nas urnas e o bicho já está pegando. Alguma coisa vai ter que ser feita. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Larga ali uma paulada no comentário. Pode colocar aí, eu vi que tem pessoas muito inteligentes, que é você aí, que está colocando a sua verdadeira opinião sobre esse assunto que acontece agora nas eleições. Bota no comentário aqui. Eu vou trazer agora, às 13 horas, uma novidade sobre a medida provisória que está sendo publicada pelo presidente, falando sobre a margem dos consignados também, gente. Então, vem comigo às 13 horas e com certeza vale a pena você compartilhar esse vídeo, porque mais pessoas têm que ter acesso a esse conteúdo. E mais pessoas lutando pelo PROL, um futuro melhor dos aposentados e pensionistas. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Quero dizer que eu admiro muito você que está aqui no canal. Você tem o meu respeito. Muito obrigado e meu like vai pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto